Pelo adiantar da hora, eu acabei me esquecendo do mais importante que está aqui no TAC. É o mais importante. Está aqui. O concurso público objeto da cláusula 2.1 do TAC 31 de 2013 deve abranger, no mínimo, os cargos e quantitativos constantes na tabela abaixo, asseguradas à existência de cadastro de reserva para todos os cargos. Então, é no mínimo, mas a administração municipal entendeu isso como norma exata. A relação são 398 vagas, sendo que o município tinha apresentado a demanda de 351 cargos. A Câmara entrou no processo juntamente com o sindicato, foi pedido relação, o vereador Ricardo está aqui, o vereador Carim está aqui, nós comparecemos em várias audiências em campos, atrasou, mas exatamente para isso, para aumentar o número de vagas. Nós sabíamos que 351 não ia atender, na sua plenitude. Então, o município no TAC admite, seu presidente, que tem 433 contratados, mas só quer fazer concurso para 398. Ou seja, tem um déficit aqui de 35. E todos nós sabemos que depois desse concurso, o município não vai poder contratar, e nós vamos estar aqui para fiscalizar, além da justiça do trabalho. Então, eu fico me perguntando, por que que a senhora prefeita, o senhor secretário de administração, não mandam para cá o número exato de servidores que são necessários para o município andar sem precisar de ficar contratando, que é ilegal, nós sabemos que é ilegal. Somos contra, eu particularmente sou contra a terceirização, mas vão insistir. Está aí a Top Mac, mais de 100 pessoas contratadas, vão terceirizar serventes, auxiliares de limpeza gerais, vão limitar aí mais umas 60 vagas, poderiam entrar aqui no concurso. Então, a gente fica triste com a condução desse concurso e gostaria de dar um aviso. Não adianta ficar por aí tentando lançar a culpa em cima da Câmara de Vereadores, não. Nós estamos sendo responsáveis, nós vamos votar e aprovar, mas gostaríamos muito, senhor presidente, que o Executivo pudesse refletir sobre isso. É, no mínimo, 398 vagas. Por que que não faz o concurso para as 433 contratações que existem, comprovado, informado pelo Executivo? Eu não consigo entender essa forma de governar. Vai fazer o concurso e vai ficar faltando servidor. Obrigado. Obrigado.